Oi pessoal, eu sou a Cristina. Xia, Xeng. Xeng, nesse tipo de crise, instabilidade política e econômica, a contação do dólar varia bastante, desce muito, desce muito. Então a gente ficou vendo no noticiário e ficou falando que o Banco Central ficou usando o instrumento que é o leilão de swap cambial. Então a gente podia explicar aqui o que é esse swap, né? É, é muito interessante esse instrumento realizado pelo Banco Central. Acho que a primeira coisa é a gente ter que entender o contrário swap. Você que acompanha o nosso canal, você sabe que ele gravou um vídeo falando swap, que é um derivativo que envolve troca de indexador entre duas partes. Aí o segundo ponto que é importante é, nesse leilão, na verdade, de um lado é o Banco Central, de outro lado são as instituições financeiras, selectas, são os dealers desse mercado, que são os bancos. E o terceiro que realmente que interessa a nossa discussão é que exatamente são dois tipos de swap cambial. Um é swap cambial tradicional e o segundo tipo é swap cambial reverso. Acho que a gente podia começar então com o tradicional, né, gente? Isso. O tradicional, na verdade, ele é muito utilizado pelo Banco Central quando há uma tendência de alta de dólar, ou seja, há uma tendência de desvalorização do real. Nesse cenário, o que o Banco Central faz? Ele faz um swap, ele paga variação cambial mais um cupom cambial para instituições financeiras e, em contrapartida, as instituições financeiras pagam taxa CDI, SELIC para o Banco Central. Com isso, as instituições financeiras podem ficar mais sossegadas, porque eles vão receber a variação cambial na frente. Então, ele não tem a necessidade de sair correndo, quero comprar dólar já, agora, porque vai ter uma desvalorização cambial. Exatamente, né, gente? Então, por isso mesmo, o swap não tem essa troca de moeda física. Então, por isso, você consegue estabilizar um pouco o mercado de câmbio, né? Exatamente. Vamos falar do segundo tipo, que é... Reverso, né? Exatamente, o swap cambial reverso. Nesse cenário, o swap cambial, nesse segundo tipo, o Banco Central, em geral, usa no cenário de uma queda de dólar, ou seja, uma valorização de real. Nesse contexto, o que acontece? Que o Banco Central, ele recebe da variação cambial e cupom dos bancos e ele paga a esses bancos a taxa CDI, taxa SELIC. Ou, entendendo de outra forma, é como se o banco, né, os bancos, os dealers falam assim, olha, já que o real vai valorizar, então, olha, eu pago para você, né, a variação cambial, eu quero receber, eu quero esses reais aplicados em taxa de juros no Brasil, que é taxa de juros SELIC, CDI, tal, para eu ter mais rendimento. Exatamente, né, gente? E também, como o swap cambial tradicional, no reverso, não tem a troca física, né? Então, por isso, você vai também oscilar menos a contação cambial. É, com isso que o Banco Central atinge os seus objetivos de estabilizar a moeda. Só com mais um fato adicional, né, o Banco Central pode fazer até 4 mil leilões de swap cambiais por dia, né, então fica bastante para ajudar ele a fazer essa política, né? Então, acho que é isso, né, gente, deu para entender o que é o swap cambial, é o swap cambial reverso, então, se vocês gostaram, sigam a gente aqui, curta o nosso vídeo e até a próxima, só tchau. Tchau. Tchau.